reduzido de 12 para 10 e na Assembleia Legislativa de 36 para 30 em 2014. Agora o eleitor também poderá agendar o recadastramento biométrico pelo site do Tribunal Superior Eleitoral. Para agendar o recadastramento biométrico pela internet, basta acessar a ferramenta Título.net no portal do Tribunal Superior Eleitoral. Depois de fazer a solicitação, os eleitores devem comparecer as unidades de atendimento da Justiça Eleitoral, munidos de um documento oficial com foto, título de eleitor e comprovante de residência. Os homens devem levar ainda o comprovante de quitação militar. Para saber se é possível agendar a revisão biométrica pelo Título.net ou se o agendamento está sendo feito por outra ferramenta, o eleitor deve consultar o Tribunal Regional Eleitoral do seu estado. O Título.net funciona na Justiça Eleitoral desde julho de 2009 e não atende somente o recadastramento biométrico. Desde a sua implantação, já foram realizados mais de 588 mil atendimentos, entre requerimentos de alistamento eleitoral, transferência de domicílio e revisão de dados cadastrais, incluído o recadastramento biométrico. O sistema também permite a emissão de guia para pagamento de multas.